Música Então, que tivéssemos mais um painel só de mulheres, né? A gente vai ter dois painéis hoje, então, refleto de gente bonita. E, bem, mas esse assunto que não é para agora, é mais um pouquinho para frente, eu queria, então, primeiro agradecer a presença de vocês duas, tá? E falar um pouquinho, assim, de personalização, né, gente? A gente começou o painel falando sobre canais, então, quais canais aí que a gente usa, depois a gente falou de dados, e agora eu queria falar um pouquinho da prática, como que a gente consegue personalizar. E o Daniel, não sei se vocês lembram lá no início, ele falou um pouquinho de dados para nós, e disse que só 11,3% de profissionais de marketing usam a segmentação ali de uma maneira que eles consideram adequada. Então, eu queria começar pedindo primeiro para vocês se apresentarem, e depois contar para vocês, que vocês nos contem, na verdade, como que vocês veem, o que é personalização para vocês? Bom, primeiro quero agradecer o convite, pessoal, está sendo super legal essa troca aqui. Acho que, quando a gente começa a falar de digital, AI, e todos esses assuntos, não existe uma receita de bolo padrão para ninguém, então, essa troca é super valiosa para a gente. Então, obrigada pelo convite. Olá, eu sou a Mari, sou Head da área de digital da Bagajo, então, toda a parte de impacto através de canais digitais está no meu guarda-chuva, tanto CRM, como e-commerce, omnicanalidade, enfim. E é um prazer estar aqui. Oi, gente, tudo bem? Bom, prazer, sou a Jaqueline. Eu vim aí do mundo do varejo anteriormente, então, tive passagens por alguns e-commerce, algumas marcas. Há mais de oito anos, eu estou em CRM, então, quando o CRM, assim, eu nem sabia exatamente o que significava a sigla de CRM, eu comecei a me aventurar e, desde então, não parei. E hoje eu estou agora na ZIG, que é uma oportunidade que eu tive completamente diferente, que é o ramo de entretenimento. É um desafio muito legal e muito diferente de todas as outras passagens. Então, hoje eu estou aqui com o desafio não só B2B, mas um B2C, um B2B2C também. Então, espero contribuir aí um pouquinho para bastante insights. Perfeito. Bem, eu acho que quando a gente fala de personalização, a gente tem muita... A gente recebe muita mensagem hoje, essa é a verdade, né? A gente falou lá no início da quantidade de canais que as empresas de marketing usam, e eu acho que tem que usar muitos canais mesmo. Mas a verdade é que, como vários trouxeram exemplos aqui de como cada cliente vai se relacionar melhor em cada canal, a gente precisa começar a usar os dados, então, que a gente falou no segundo painel, e entender quem é esse cliente, como segmentar, para que a gente receba, acho que, cada vez menos mensagens e mensagens mais direcionadas. Então, queria entender para vocês, assim, como que vocês veem isso, como que vocês veem a personalização e como ela reflete no engajamento das marcas de vocês. Bom, eu acho que a personalização, ela é muito... Vem muito de você conhecer o cliente, né? Vem muito do relacionamento, né? Aquela diferença, assim, entre colega e amigo, sabe? Você conseguir enxergar o seu cliente e ser visto por você, pela marca, não como um número, mas como alguém singular aí, né? Então, é realmente ter o conhecimento do seu cliente, né? Conhecer, analisar os dados, né? Fazer as segmentações mais estratégicas, que não é fácil, principalmente, né? Quando a gente fala de... Quando entra em multicanais, né? Acho que muitas empresas vieram ou do físico, depois migraram para o digital, aí são sistemas diferentes, ou ao contrário, né? Então, para a gente, aqui atrás dos bastidores, é um desafio para a gente conseguir enxergar esse cliente no singular, mas o cliente, ele quer ser visto no singular, né? Independente de onde ele passou, por onde ele passou, ele não... Ele quer... Quer que você saiba e conheça ele, né? Então, acho que a personalização está muito ali, nesse sentido de você passar e transmitir isso para o cliente e ser relevante, né? Porque hoje em dia a gente não tem muito tempo para muita coisa, né? Então, a gente tem que ser bem estratégico para roubar aqueles segundos de atenção do cliente que está disputando com inúmeras outras... Não só inúmeras outras marcas, né? Mas o tempo hoje é muito precioso, né? Então, realmente conseguir ser relevante. Falando um pouquinho, complementando o que você estava falando, a gente tem um time de BI que faz toda essa organização dos dados, mas o time de loja física também é super importante na hora dessa captação de dados. Até para a gente entender, assim, o que motivou ele a ir até a loja. Então, existem algumas perguntas que eles fazem e preenchem também no sistema de quantos dias faltam para a viagem, para a gente poder depois também utilizar isso a nosso favor. Mas é o que a gente até já ouviu hoje aqui, numa outra palestra, que eu acho que faz super sentido. Só o dado sozinho, ele nunca vai ser suficiente. O cliente em si, ele pode responder perguntas... A gente nunca pode se colocar num lugar de que a gente sabe mais do que o nosso cliente. O nosso cliente, ele tem a informação mais valiosa que a gente precisa. Então, muitas das réguas de comunicação, independente da parte comercial, né? Que também é importante. A gente pega respostas da nossa NPS, que a gente dispara depois da compra. E usa isso como base também para gerar novas réguas. Por exemplo, coisas que a gente nem imagina, né? O cliente comprou uma mala de cadeado e ele está com dúvida, não sabe destravar o cadeado. A gente pegou esse insight de uma pesquisa e, a partir daí, criou uma jornada específica para quem compra mala de cadeado. Para quem compra mala sem cadeado, eu posso oferecer um cadeado. Mas, para quem comprou a mala com cadeado, de repente, ele não está preparado ainda para receber um impacto de comprar outra coisa aqui. Ele quer simplesmente um conteúdo naquele momento. E a gente tem que estar preparado também para oferecer esse conteúdo, para além do comercial. E acho que você ainda tem o desafio de ter o canal digital e físico, né? Acho que para vocês ainda tem mais essa questão. Porque acho que o que eu vejo, assim, trabalhando com marketing há tanto tempo, é que antigamente a gente tinha muito mais jornada voltada para canal, né? Então, vamos fazer aqui um canal e aí vai ter um canal lá de e-mail, vai ter uma outra coisa aqui que vai ser um canal de WhatsApp, enfim. Depois a gente migrou e começou a fazer campanha. Ah, vamos fazer uma campanha de dia das mães. Aí era a campanha de dia das mães e igualzinha ali em todos os canais. E agora a gente tem falado bastante de ser customer-centric, né? Então, ter realmente o cliente no centro e começar a entender quem é essa pessoa e como fazer essa ação ali bem direcionada com a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa, pelo canal certo, que vai ser uma hiper-personalização massiva aí em escala. Então, queria entender com vocês como que é esse desafio na prática para vocês, né? Considerando aí vocês com essa jornada extra ainda de físico com digital. E vocês aí que estão numa etapa bacana também do processo, né? Pelo que a gente conversou. É, o primeiro passo, às vezes parece uma coisa boba, né? É unificar justamente os sistemas e as plataformas. Quando eu assumi a área de CRM na bagagem, as plataformas eram tratadas de forma separada e os times também. Tinha um time focado no CRM do digital e um time focado no CRM do físico. E o erro já começava aí. Porque o cliente é um cliente da marca, ele não é um cliente do site ou da loja. Então, ele tem que ter uma experiência equivalente se ele acessar o site, que ele não tem um vendedor lá falando com ele, ou tem que garantir um cadastro de produto super assertivo para ele ter uma experiência tão explicativa quanto um vendedor explicando para ele como é o atributo da mala, garantindo que essa mala não quebra. Enfim. Então, o primeiro passo foi essa unificação de plataforma e de time para, a partir daí, a gente começar a implementar uma cultura fígita na empresa. E essa cultura tem que passar pelos vendedores de loja para eles entenderem que o site não é um concorrente da loja física, ele é uma ferramenta que pode auxiliar a conversão, a venda, e partir para o Omnichannel. Porque aí, quando você implementa o Omnichannel, também é importante você refletir sobre como vai ser a remuneração desses vendedores. Eles vão ser comissionados? Se eles venderem carrinho compartilhado, se eles venderem, se o cliente for no site, comprar no site para retirar na loja, como que vai ser essa remuneração? Porque, a partir daí, você começa a quebrar esse paradigma de ah, não, o site é um concorrente. Se o cliente chega na loja e a loja consegue vender um produto que tem no site e não tem na loja, o site passa a ser um aliado e a gente começa a mudar esse mindset. E ainda pegando esse gancho de sistemas, é uma dificuldade que eu vejo com muitas empresas. É difícil hoje a gente ter tudo estruturadinho, a gente conseguir enxergar toda a jornada. Mas a importância da gente repassar isso para o consumidor final de uma forma que ele se sinta recebendo conteúdos relevantes é o que interessa. Então, a gente, às vezes, não está estruturado para isso, mas não é como a gente vai fazer, mas a gente vai ter que fazer de alguma forma. E é muito... Eu acho que é um desafio muito grande ainda para todo mundo, mas colocando o consumidor aí no centro, entender como fazer da melhor forma possível. Hoje, no desafio que eu estou, a gente está estruturando muitas coisas ainda para o B2C. Então, a Ziggy sempre foi um pouco mais voltada para o B2B. Quem não conhece a Ziggy, provavelmente vocês já passaram pelo sistema da Ziggy. Aquele cartãozinho azul de festas, festivais, baladas, ou aquela pulseira do Lollapalooza, Rock'n'Rio, Fórmula 1. Então, a gente tem diversos dados, mas a gente sempre falou muito com o consumidor B2B. E hoje a gente está nesse desafio de começar uma jornada estratégica para o B2C. Então, o que eu falo por experiência é a gente fazer muito jornada piloto para testar, entender, porque aí a gente consegue não só fazer as coisas acontecerem dentro de casa, a gente primeiro precisa, para se estruturar, ganhar um pouco dentro de casa. A gente precisa mostrar o que é importante para o consumidor e a gente se estruturar. Então, que nem a passagem da bagagem, você teve um momento de estruturação, de unificar o que é digital, o que é online. E esse momento, para a gente conseguir isso, a gente precisa muito entender como o nosso consumidor vai reagir, e vai, o que a gente precisa trazer para ele. Então, a gente hoje está fazendo muitos testes, teste A-B, piloto, para implementar, mas sem que isso transmita para o consumidor final. Porque ele quer... O consumidor final, ele quer receber coisas relevantes. Ele não quer receber apenas uma oferta ali, falando que tem um produto em promoção que nem conversa com ele. Quer receber conteúdo. Você vai tirar um tempo ali para ler. Então, é importante você também fazer essa leitura de o que você pode oferecer também. Não só um desconto, não só algo genérico, mas entender como você pode agregar para o tempo daquele consumidor, como você pode mostrar que sua marca é interessante também para ele. E você sabe que tem uma marca que eu consumo bastante no site, e toda vez que eu entro, eles ficam me mandando... Eu sou uma mulher, não é jovem, e eu sempre recebo oferta de fralda quando eu entro no site personalizado e de roupa de criança. Sempre. Eu não tenho filho, gente. Não tenho intenção de ter filho. Mas é sempre a mesma coisa. Então, eu vejo esse desafio muito grande de a gente começar a não só usar dados demográficos, que é o mais fácil. Então, a gente usar lá, uma mulher na faixa de idade tal, então, você deve ter filho. Bem, talvez ali 60, quem sabe até 80% das vezes você acerte, mas aqueles 20% que você erra é muito dinheiro na mesa, hein, gente? Então, acho que isso é coisa para a gente começar a pensar também. E, até falando de dados, o Daniel trouxe lá no início da nossa conversa sobre o nosso relatório, que foi feito com profissionais de marketing, mas a gente tem um relatório anterior a esse que foi feito com consumidores aqui da Latam. E, nesse relatório, a gente viu que 86% dos consumidores da América Latina estão ok em compartilhar os dados deles, ou seja, eles estão suscetíveis, eles iriam nos dar informações, contanto que eles vejam isso acontecendo na prática a favor deles. Ou seja, eles não se importam de dar os dados contanto que a gente saiba personalizar essa informação que a gente está mandando para eles. E aí, pensando nisso, queria perguntar, falar um pouquinho de uma coisa que a gente gosta, que é a de ROI, né? E aí, acho que a gente tinha conversado antes, Mariana, um pouquinho da parte de mídia que vocês fazem e como vocês têm personalizado isso. Queria entender para vocês duas como que vocês veem, na prática, essa personalização trazendo retorno? Bom, falando de mídia primeiro, logo que a gente falou, o tema do painel é personalização, eu pensei muito nisso, porque realmente é um tema que... Mídia, eu acho que é um tema que não tem mesmo receita de bolo. Cada um tem que entender como que é o comportamento do seu próprio cliente para saber impactar ele no momento certo. Muitas vezes, as empresas vêm com... Ah, vamos alocar 60, 40, né? 60 em topo, 40 em performance. E eu acho que não tem que ter um número marcado. Você tem que entender qual é a recorrência do seu cliente para entender. Ah, eu preciso popular esse funil de uma forma mais intensa ou menos. Esse é o primeiro ponto, de entender o seu negócio, como que ele funciona e como que é o seu cliente. Mas a gente tem conversado com algumas agências de mídia paga e visto que tem umas ferramentas bem interessantes no mercado, de entender o comportamento do cliente de forma automatizada e criar esses públicos dentro de... de Google, Facebook, enfim, para você conseguir direcionar a comunicação mais voltada para o comportamento do cliente. Acho que isso vai ser um novo passo importante para usar a AI a nosso favor. Porque, por exemplo, quando o Google virou e começou a fazer aquelas campanhas automatizadas, quando começam essas automatizações, eu já fico meio assim. Ai, gente, vai vir... Você bota um dinheiro lá, o negócio... Você não sabe na unha se vem para o vídeo, se vai para search, se vai para shopping. Antigamente era tudo separado, e agora é tudo Pimex. Eu já fiquei meio assim. Ai, eu comecei a instigar a agência. Eu falei, gente, e aí? Não dá para ser só Pimex, assim, tão generalizado. Como é que a gente pode usar essa Pimex a nosso favor? E a agência começou a implementar, dentro do GA, estruturas de campanhas separadas por etapa do funil. Então, se eu estou fazendo uma campanha mais focada em topo, tem uma estrutura separada que vai forçar mais um YouTube da vida. Se eu estou fazendo uma campanha mais voltada para outra etapa, vai ter uma estrutura que força mais search. Porque se você fizer uma estrutura inteira separada, dentro da MCC, você consegue forçar os canais separadamente. Aí fica a dica aí de um truque gambiarra que a gente conseguiu fazer para meio que burlar essa automatização é ao nosso favor. E tem surtido bons resultados, então? Você acha que... Tem. É super fresco isso. A gente começou a implementar tem pouco tempo, mas já vimos resultados. Já sabem com quem conversar aí na hora do coffee, gente, para pegar as dicas. E tu, Jaquinha, me conta. Bom, falando um pouco de ROI, eu acho que não tem muito segredo, né? Se a gente personalizar, falando de personalizar, a gente fala muito sobre segmentação. E a segmentação é a leitura correta dos dados. Então, a gente saber analisar os dados, como foi falado anteriormente, e conseguir fazer boas segmentações, trazer conteúdos corretos, correlacionados a essa segmentação, timing também, canal. Tudo conhecer a estrutura dos nossos dados, conhecer os nossos clientes. A gente vai ter uma conversão maior, né? A princípio, vão ser audiências menores, né? Porque a gente vai segmentar. Mas essas audiências menores, elas vão trazer um retorno maior, né? Você vai conseguir realmente engajar com o seu consumidor final, né? Você vai conseguir fazer com que ele tenha a lembrança da sua marca, com que ele retorne. E, para mim, eu acho que é... Nem tudo tem receita de bolo, mas a segmentação para a personalização está ali ligada, né? Então, saber fazer a leitura dos dados, segmentar corretamente, é como a gente vai personalizar, né? E personalizar, como foi dito, não é só colocar o first name, mas é realmente conseguir entregar conteúdos relevantes no momento certo, na hora certa, no canal certo. E aí a gente consegue ter um bom retorno. Show. Acho que, nessa parte especificamente de segmentação, acho que a inteligência artificial vai agregar muito aí para frente, mas esse é o assunto do próximo painel, não vou antecipar. E estamos aí chegando ao nosso finalzinho, né? Sei que o pessoal está com fome, o próximo aqui já é o break, gente, fiquem tranquilos, mas queria pedir para as meninas deixarem uma dica, ou, enfim, se quiserem compartilhar uma experiência do que vocês acreditam realmente de personalização ou de segmentação, enfim. Mas, pensando na parte prática aí, você já trouxe a dica da mídia, mas agora vai ter que tirar mais uma da cartola. A minha dica seria unir sempre um time de BI com pesquisa. Pesquisa Qualy, pesquisa Quoint, testar com base nessas pesquisas, testa B. Eu acho que ouvir do cliente pode ser muito mais valioso do que só ter um dado frio ali. E, complementando, acho que a minha é um pouco do que eu já falei anteriormente, mas vai muito também de encontro a saber, entender o feedback que o seu cliente está falando, porque ele está falando o tempo todo. Então, não é fazer só a leitura do dado demográfico, enfim, mas é ter essa leitura do retorno de pesquisas, retorno do engajamento. Eu acho que fazer essa leitura vai ajudar a te direcionar para os próximos passos. Show. Perfeito. Bem, gente, meninas, muito obrigada. Mariana e Jaqueline. Foi um prazerzão ter vocês aqui no palco com a gente. Agora, gente, a gente vai fazer um intervalo para o nosso break. E fiquem ligados no cronômetro, porque eu não sei exatamente a hora que a gente vai voltar, mas imagino que a gente tem uma meia horinha para conversar bastante e trocar ideia com as meninas também. Está bom? Aplausos 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 Aplausos